Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon, gente, é o seguinte, hoje viemos aqui falar de um verdadeiro sucesso da Honda no mercado brasileiro. Esse é sucesso, literalmente, tá? Desde quando lançou, quando começou a chegar nas lojas, essa moto tá vendendo demais, bate recorde atrás de recorde e a gente vê cada vez mais modelos dessa nova estratégia da Honda na rua e estamos falando hoje da CB300F Twister, tá meus amigos? Que em comparação à sua versão Trail, ela tem um preço muito mais interessante e ela sim tá sendo um sucesso de vendas da Honda aqui no Brasil. Eu vim contar todo esse panorama que tá acontecendo aqui no mercado brasileiro, beleza? E esse vídeo também é especial pra aquelas pessoas que falam que eu sou totalmente contra a Honda, né? Por mais que eu já tenha deixado claro isso em vários vídeos que eu já produzi aqui pro canal, a minha crítica com a Honda não é sobre os modelos em si, e os modelos em si não são ruins, são modelos bons, mas atralado ao valor que chega na loja, não faz nenhum sentido, tá? E a graça é totalmente essa, a gente criticar, a gente cobrar, porque se não tivesse cobrança e nem crítica, crítica da forma correta, não teríamos mudança hoje no mercado brasileiro, beleza? Então vamos comigo, porque hoje eu tenho alguns assuntos aqui pra discutir com vocês sobre a CB300, beleza? Isso aqui vai ajudar também quem tá querendo comprar uma CB300 por esses dias aqui no mercado brasileiro. Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, ativa o sininho também, porque às vezes o YouTube tira o sininho da galera, e também se você precisar de um seguro, vai comprar uma CB300, segura acima de tudo, hein, meus amigos? Liga, ó, Correio Santana, na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós, no site Motu, matéria do Rafael Mioto, e aqui já tá daquele jeito, né? Honda CB300 bate recorde de vendas, veja números. Isso aqui é o reflexo de quando um lançamento da Honda dá certo no mercado, tá? Mas a CB300 é um lançamento que deu muito certo aqui no Brasil, mas que é uma vertente que não chegou no seu ápice de equipamento, mas é uma forma que chegou lá na gringa, por exemplo, né? Eu acho que isso é meio que uma carta na manga da própria Honda, que ela lançou uma moto com menos tecnologia, que vai vender de qualquer jeito, a moto é um sucesso, em outros lugares do mundo não vende tanto a CB300 igual vende aqui no Brasil, e olha só pra você ver como que a Honda, ela é top 1 no Brasil, hoje não é à toa, né? A Honda, ela sabe muito bem os clientes que ela tem aqui no mercado brasileiro, sabe como proceder e sabe também que ela pode trazer uma CB300, mas enxuta com o preço lá em cima que vai vender, e por mais que muitas pessoas não gostem que eu falo desse jeito, mas é a pura verdade, tá, meus amigos? A gente pode ver aqui na Argentina, por exemplo, tem uma CB300, o controle de tração, conectividade e suspensão invertida, coisa que aqui no Brasil não temos nada disso, e aqui no Brasil chega em placar mais de 5 mil unidades por mês, beleza? Vamos dar mais uma olhada aqui no panorama, pra gente ver como que tá tudo isso, né, meus amigos? E aqui o desempenho mais alto registrado pela moto, até havia acontecido em maio passado, quando o modelo da Honda obteve 5.522 unidades. Ao longo de 2024, mais de 40 mil unidades de CB300, gente, é muita moto, 40 mil é muita moto, beleza? Da CB300F foram vendidas no Brasil entre janeiro e agosto, olha só, e vale lembrar que no fechamento de 2023, a motocicleta Honda chegou a cerca de 49 mil unidades, indicando que deve superar este patamar em 2024, tá? O desempenho, né, da moto, ela tá muito bem atrelada ao preço que ela chega na loja, já que eu mostro pra vocês a CB300 como já estão chegando nas lojas, lembrando que teve um aumento recentemente também, então a gente tem que colocar tudo isso na balança e ver que realmente a Honda, ela tá vindo pro jogo, né, ela tá vindo pro game, ela tá vindo pra cima mesmo, literalmente, porque é o interesse dela vender cada vez mais CB300, né, meus amigos? CB300 é uma moto que tem um ticket atrelado a sua principal concorrente, que é a FZ25, por mais que tenha a Dominar 250 agora, mas é uma moto que acabou de chegar, não tem um peso tão expressivo assim ainda, mas a Dominar 400 também já está no Brasil, mas é uma moto que, atrelada ao peso, à potência, né, algumas pessoas não colocam ela na mesma categoria, mas eu gosto de pensar na questão do valor aquisitivo, né, se a gente parar pra pensar que a Dominar 400 é mais barata até que muitas CB300 em algumas localidades. Então, aqui eles colocaram como a principal concorrente é a FZ25, eu também acredito que seja, lembrando que a FZ25 ainda não teve uma atualização anunciada pela própria Yamaha, muita coisa tende a acontecer até o final do ano, lembrando que já estamos em setembro, hoje esse vídeo está sendo gravado dia 10 de setembro, mas a CB300 já foi atualizada o ano passado e ela vai continuar vendendo nesse mesmo modal por muito tempo. Olha, eu chuto aí mais uns 3 a 4 anos sem receber nenhuma atualização, tá? Pode ser que a concorrência pressione a onda pra que ela mude a CB300, trazendo uma CB300 argentina pro Brasil, por exemplo, ou indiana, porque vocês sabem, né, teve aquela, teve toda aquela polêmica, né, falando que o projeto é brasileiro, voltado pro mercado brasileiro, só que ela chegou muito melhor lá fora e ainda assim ela não consegue vender da mesma forma que vende aqui no Brasil. Então, a Honda nessa parte, ela é muito estrategista, ela vai trazer uma moto menos equipada, com valor lá em cima, ganhando muito mais dinheiro aqui do que ela ganharia nos mercados externos, por exemplo, tá? E aqui o principal concorrente da CB300 é a FZ25, que chegou a 33 mil unidades registradas em 2024, também é um número muito grande pra FZ25. Mas, vocês estão vendo como que um lançamento, quando ele é muito bem otimizado pela empresa, que é o caso da CB300, né, que chegou com o ticket lá embaixo por, se eu não me engano, a versão ABS por R$19.800,00. Quando ela foi lançada, que teve aquela explosão de lançamento, diferente agora da Saara e da Tornado, que já chegaram a quase R$30.000,00 de PPS. Também temos agora a Bross, que chegou por quase R$22.000,00 de PPS. Então, vão ser motos que... A CB300 é uma moto que, ela sim, indica o sucesso de vendas da marca nesse segmento, tá? Deixando a principal concorrente pra trás e muitos números de emplacamentos, mas que a FZ25 esteja emplacando legal. Mas a CB300 desponta demais, tá, meus amigos? E aqui, eles falam um pouco mais sobre o preço, só que os sites colocam somente o PPS. E nós, aqui no Brasil, sabemos que o PPS é praticamente ilusório, tá? É basicamente inexistente pra algumas lojas. Eles cagam, literalmente, pro PPS. Então, eles têm a própria política de preço. E olha só pra vocês verem que interessante como que o painel da CB300 é totalmente mais... É totalmente otimizado, né? Ele é mais bonito. Você vê que ele tem um acabamento melhor. Tem muita gente que falou que não, que o da Tornado é melhor. Mas aqui, ó, já tá uma imagem que deixa bem claro o que eu sempre venho dizendo pra vocês, tá? Todo esse trabalho aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Já demonstra pra gente, por mais que seja um painel de plástico ainda, igual o outro, mas não tem aquela moldura de plástico imitando fibra de carbono, sabe? Sabe? Aquele negócio poroso, que ficou meio... Deixou aquele displayzinho espremido numa carcaça desse tamanho. Olha isso aqui como ficou bem mais homogêneo, tá, meus amigos? E olha só que coisa interessante. Em alguns lugares ainda, principalmente ali nas extremidades, né, Norte e Nordeste, a CP300 ainda você acha ela a 0km por R$ 33.600,00. Lembrando que é a versão 2024, tá, meus amigos? Geralmente, quando lança a versão 2025, tem um acréscimo de preço. E se a gente colocar aqui o menor preço, a gente ia cair aqui na região Sudeste, com motos lá no Rio de Janeiro sendo vendidas a R$ 24.000,00. Lembrando que o PPS da versão ABS é R$ 23.300,00, se eu não me engano, beleza? Mas isso aqui já mostra qual que é a diferença de um verdadeiro sucesso da marca com um outro modelo, né, que é o caso da Saara, que não está atendendo todas as expectativas. É nisso aqui que eu quero mostrar pra vocês quando eu falo que a Saara não está emplacando o que a Honda esperava e os números da CB300 nos mostram muito bem isso. E antes de finalizar o vídeo aqui, mostrando, né, todo esse panorama pra vocês, vale mais uma vez a gente dar uma olhada em como que estão os emplacamentos. E olha só, a CB300F aqui na quinta posição com 2.3% de alta, já emplacando até o dia 9, até o dia 9, essa tabela, 1.721 unidades de CB300. Lembrando também que a FZ25 também não está muito atrás com 1.205, mas já é uma vantagem muito grande pra CB300, tá, meus amigos? Então é isso, meus amigos, tamo junto. Esse foi mais um vídeo pra mostrar pra vocês como que quando a Honda ela acerta, acerta num lançamento, principalmente no preço ali, porque podia muito bem ter trazido a CB300 mais equipada pro mercado brasileiro, mas você sabe como é que é o negócio, né? Aqui no Brasil, você tá ligado. Então é isso, meus amigos, tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. Esse foi um vídeo mais pra deixar vocês antenado no que está acontecendo no mercado brasileiro, beleza? Tamo junto, beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui! Tchau, 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 tchau.